Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Nilson Carvalho, vice-presidente, Graça Ibarra Fonseca, regente e instrutor de percussão, Igor Peterson de Albuquerque Silva, coreógrafo, Carol Mó, Mó, Nicolás Gustavo, baliza, Carolina Bittencourt, balizador, Marcelo Silva e Nicolás Gustavo, dirigentes. Moisés Lovais, repertório variado, recebam com muito carinho a Fonseca! A missão, família, vamos começar o seu ator! Vir, vir, vir! Urra! Vir, vir, vir! Urra! Vir, 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 vir! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aplausos 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 de cultura, esporte e lazer, Ronaldo Cacadonia, o prefeito da região também presente ao evento, já fez os primeiros momentos, e o vice-prefeito, Bás Básco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL